Recado dos Céus A boca só fala do que o coração está cheio. Creio que é por isso que amo falar das coisas de Deus e espalhar mensagens de fé e esperança por onde quer que eu passe. E hoje, mais uma vez, gostaria de pedir licença ao teu coração a fim de nele depositar palavras contendo ânimo, coragem, vigor e sabedoria para que, como amigo teu que já me considero ser, ajudar-te e mostrar-te meu companheirismo durante tua longa, árdua, difícil, complexa, porém iluminada e abençoada caminhada. Não acredites jamais que a solidão é tua companheira de viagem e que a vida te cobriu no tempo do frio com um fino lençol ao invés de dar-te um cobertor que realmente aquece e aconchega. Tenho a absoluta certeza de que as coisas não são bem assim. Deus, nosso Pai amoroso, não faz acepção de pessoas e meu coração, ligado ao teu, me manda transmitir-te um recado dos céus. Anjos te acompanham em tua marcha. Colunas de fogo clareiam as tuas noites. Um sol cheio da justiça divina raia sobre os teus dias e as asas de Deus te cobrem, aquecem e protegem dos fortes e rigorosos invernos que de tempo em tempo enfrentamos. Há sim momentos na vida de todos nós em que olhamos para os lados e temos a impressão de estarmos sozinhos na imensidão do planeta Terra abandonado por tudo e por todos achando que até o próprio Deus nos isolou da sua presença. Mas isso é apenas uma fase uma provação pela qual precisamos passar contudo, crentes de que logo venceremos e que a hipótese de sermos vencidos está completamente estirpada de nossas mentes. Então, bem agorinha, com minha alma transbordando de alegria e visitada pelo Espírito Santo, te falo, não importa onde estejas neste momento e nem o que estás fazendo. Recebe em nome do Senhor Jesus a profecia da vitória em todas as tuas batalhas e em teu Espírito o derramamento do orvalho celeste que, se creres, fará germinar em ti as sementes do amor, da justiça e da salvação, confirmando-te que, se algum dia teus amigos terrenos te abandonarem, continuarás a ter contigo, passo a passo, o amigo Jesus, eterna fonte de inesgotável amor e inapagável luz, essa luz que aos céus te conduz. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.